Fala galera nerd, eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje vamos trazer pra vocês uma pequena homenagem a esse grande ator pai radialista, humorista e dublador ele completou 100 anos de vida no dia 18 de outubro então vamos trazer pra vocês 10 personagens que o grande Orlando Dubon dublou com mais de 70 anos de carreira, iniciando em 1942 como contrarrega na Rádio Tupi a história que circula aí, que o primeiro áudio que foi gravado dele foi imitando um galo, ele contou em algumas entrevistas aí cheguei lá, fiz um teste pra fazer um galo pro jornal o jornal da Tupi, quando o galo canta, a Tupi informa ficou famoso, aí me chamaram pra eu cantar, pros galos cantarem o americano do dia 6, eu fui escolhido quer dizer, comecei praticamente a fazer essas coisas como galo e hoje vou terminar como peru além dele ter trabalhado na rádio, ele também atua e já participou de alguns filmes, como o Rei do Movimento de 1954 e o Angor de Caroço de 1955 então, assim, não vai ter imagem desses filmes aqui takezinhos, cortes do filme, porque é um filme antigo provavelmente eu consigo colocar aqui as capas, se eu achar na internet mas, nem eu e nem você era nascido nessa época então não deu pra gravar, né, esses vídeos em 1973, ele participou do The Chico City um programa do Chicanísio, fazendo vários personagens e o que mais se destacou e ficou para sempre em nossa memória, é o seu piru Zero Ah, meu São Lourenço, está ele comendo o porra aqui além da escolinha do professor Raimundo, ele fez também algumas participações, como Caça Talentos e Zorra Total mas, chegando ainda logo, nós vamos trazer pra vocês os 10 personagens que o grande Orlando Dumont dublou o primeiro que eu vou começar é esse aqui que é da camisa, ó esse bonitão aqui, ó Vingador do desenho animado Caverna do Dragão ele dublou também ele no último comercial que saiu da Renault que todo mundo achou que era um filme em que ia sair a internet pipocopudo, filme do Caverna do Dragão, vai ter o final vai ter daqui pra vocês não vai ter não foi um comercial muito bem jogado da Renault e ele dublou, ele fez a dublagem novamente do Vingador aqui, ó esse cara aqui, o Vingador Tia Marat, você encontrou seu mestre um personagem que ele dublou em todas as séries e ela passava na TV do Rubinho e eu tava lá, cansado, assistindo TV na hora do almoço eu tô aqui, memórias boas o segundo é o Sargento Demetrio Lopes Garcia do seriado Zorro ó, não, Dom Diego eu só tava sentado aqui até o novo comandante chegar um dos personagens da série que trazia mais humor pra, daquela pitada de humor e o grande Orlando Dumont colocou o seu trejeito na sua dublagem então, enriqueceu muito o personagem e ele é muito conhecido aqui até tem uma história em comum que o ator que fazia o Sargento Demetrio veio ao Brasil e pediu pra conhecer o Orlando Dumont porque gostava muito da sua dublagem é bem interessante essa historinha aí mas não, é o Popeye ele fez também a dublagem do personagem Popeye ele dublou esse personagem na Abbott Richard você não sabe o que é Abbott Richard? é o primeiro, vamos dizer assim o primeiro estúdio brasileiro com renome ele passou muitos desenhos da Randa Babel que todo filme que começava é o oferecimento de Abbott Richard então, ele era um estúdio de dublagem onde ele foi também diretor nesse estúdio de dublagem onde foi um dos seus primeiros empregos assim, que ele passou muito tempo na Abbott Richard então, ele dublou o Popeye é aquele Popeye que a gente vê na TV porque o Popeye da Brutus comia espinafre assim mesmo e além disso também ele apareceu nos trapalhões vestidos de Popeye então, ele já fazia cosplay já agradava nós nerds há muito tempo o próximo é o Alfie Wetemoso outro, pra mim é legal da poxa eu adorava assistir o Alfie Wetemoso uma das vozes mais famosas do ator é essa o Alfie, esse personagem conquistou todo mundo e por onde ele passa, todo mundo sempre pede pra ele fazer essa dublagem porque ficou famosa porque é um personagem que conquistou todo mundo então, você passou muito tempo você, da minha idade assim tentando assistir muito o Alfie Wetemoso então, é uma dublagem ele usava bastante humor também, nas suas tiradas nos seus contos, nos sujeitos de falar então, ele conquistou muita gente falta só um minuto gatinho aí eu caio sobre você feito um urubu na carniça e o próximo é o Scooby-Doo por causa desse personagem ele entrou no livro dos recordes por ser o dublador que mais dublou um personagem por ter tantas horas ele dublou o Scooby-Doo por mais de 40 anos e dizem que ele criou essa história quando alguém tentou invadir a sua casa ele ir lá no quintalzinho pra dizer que tinha cachorro mesmo ele encontra o Scooby-Doo ele encontra o Scooby-Doo eu aqui, ó eu caí com aquela merda a minha mulher, essa altura, coitada ficou assustada eu casei com o maluco então, quando eu fiz o teste do Scooby-Doo eu fiz baseado nesse fato olha eu aqui salsicha e colou ele explica isso tudo e aí na internet tem inúmeros vídeos graças a Deus da galera entrevistando o Orlando Drummond porque a gente aproveita e conhece várias histórias de como ele enriqueceu um universo de dublagem além de ser pai avô bisavô humorista, comentarista tudo ele também foi diretor de estúdios de gravações e muitas alguns dubladores dizem que ele inventou o método de dublagem que é quando o dublador vai lá dubla e vai embora porque antigamente o dublador tinha que passar o dia todo esperando pra se encaixar naquele momento pra gravar e hoje não o dublador vai lá grava e vai pra outro estúdio então isso faz com que todos os dubladores tenham mais emprego então ele também foi muito precursor em novidades para o universo da dublagem além também de ser padrinho de vários dubladores o Guilherme Bridge famosão Guilherme Bridge foi um dos dubladores que ele vamos dizer assim mutou pela porta da frente da dublagem o próximo é o puro osso das as terríveis aventuras de Billy e Mandy o desenho animado que passou na Cartoon Network nos anos 90 essas crianças inclusive o Billy e a Mandy tem que fazer o que eu disser senão posso mandar que eles sejam pulidos outro personagem conquistou várias crianças porque ele tem aquele sentimento incrível de querer conquistar ele conquistou ele conquistou todo mundo ele também dublou Patolino e Frajola num Tiny To Moons e uma cilada de Roger Rabbit isso mesmo eu já trabalhei com muitos patos mas você é desprezível dizem que ele foi um dos primeiros dubladores da Disney aqui no Brasil dando a voz a esses dois personagens e também outra outro personagem ele dublou um personagem da série Desencantos a série que ele passa na Netflix que também é do Matt Grumman em 2018 com 99 anos o personagem é um senhor sem olhos que está preso é o senhor o velho do toque eu acho o nome do personagem e ele fica linda algodão de 300 fios não é? como o neto dele era diretor de dublagem fez o convite para ele fazer essa dublagem nessa série ele dublou e é claro que quando você está assistindo nessa série você não é difícil você reconhecer a voz do Alan Dung porque ele passou por geração e geração então quando você escuta aquela voz você sabe esse é o Orlando Dung ele é incrível demais ó conhece essa voz e também ele dublou além de ter dublado o papai smurf ele dublou o gargamel num desenho animado o papai smurf ele dublou nos filmes dos smurfs em 2011 e os smurf 2 em 2013 é claro que você deve ter reconhecido a voz dele lá no filme o gargamel ele só dublou nos desenhos animados aqui sem meus livros e poções bom hoje tivemos sorte senta aqui no colinho do papai e o outro último da lista dos 10 Darth Sidious ou Palpatine de Star Wars episódio 4 o retorno de Jedi isso mesmo ele foi um wardsief de Star Wars na dublagem do filme ele dá todo o sentimento a maestria use seus sentimentos agressivos rapaz deixe o ódio fluir em você aquele personagem que infelizmente eu acho que ele não vai estar nesse último filme então esperamos que ele esteja Star Wars 10 nos brilhantando com a voz em Darth Sidious se ele voltar porque dizem que está voltando o Palpatine mas esses são somente alguns personagens que ele dublou em todos esses anos de carreira sua lista de personagens é gigantesca com mais de 100 personagens então eu escolhi esses aí somente para agradecer homenagear e parabenizá-lo pelos seus 100 anos e dizer que ele marcou irá marcar várias gerações de nerds como nós espero que vocês tenham gostado desse vídeo clique em gostei compartilha com seus amigos e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais muito obrigado galera que a força esteja com vocês e parabéns Orlando Drummond que Deus lhe proteja e muito obrigado por tudo que você fez para nós nerds valeu e não se esqueça